Fala pessoal! Nesse vídeo vamos aprender o passo a passo de montagem da poltrona Pérola. Primeiro você precisa abrir a embalagem, localizar as suas peças e posicioná-la de cabeça para baixo. Ela acompanha 4 pés, 4 cantoneiras e 2 pacotes de parafusos. No próximo passo é necessário bastante atenção. Você precisa posicionar as cantoneiras corretamente, de acordo com a direção dos pés. Por exemplo, os pés de trás devem ter a sua inclinação voltada para trás. Assim você garante firmeza e estabilidade. Já os pés da frente devem ser inclinados para o lado. E essa é a forma que as cantoneiras devem ser posicionadas. Os parafusos menores são para fixar as cantoneiras na poltrona. Já os maiores são para fixar os pés nas cantoneiras. Uma dica de montagem é prender as cantoneiras já com os pés dentro. Pois quando os pés são posicionados posteriormente, tem risco do vão ficar apertado demais ou folgado demais. E o resultado final dos pés deve ser esse. Agora sua poltrona já pode ser usada. E aí, o que você achou desse tipo de vídeo? Deixe seus comentários aqui abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!